Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa que veio sugerida aqui por um inscrito nosso, sabe por quem? Pelo ACDC, grande ACDC. Muito obrigado aí pela sugestão, inclusive a camiseta aqui é sua homenagem, valeu. Mas caso vocês também queiram a análise de alguma empresa, manda para a gente, entra aqui no canal Silas Degrafe, manda a sua sugestão e aproveita, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando aqui para vocês. Você que é investidor ou pretende ser investidor, comprar ações de empresas, então a regra básica é o que é? Saber aonde você vai colocar o seu dinheiro, aonde que você vai investir, qual é a empresa, o que que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como é que ela está financeiramente, de endividamento e naturalmente se ela é lucrativa, né? Então são as regras básicas aí para a gente falar em investimentos. E a empresa que nós vamos retratar, indicada lá pelo ACDC, é justamente uma empresa também na área de exploração de petróleo, na área de óleo e gás, que é a Enalta Participações S.A. Mas a Enalta, como o nome Enalta, ela é bem recente, agora de 2019, mas a sua história é bem mais antiga. Ela começa em 1953 e claro que aqui a gente não vai detalhar e não vai entrar nas polêmicas da empresa, a gente vai retratar a empresa única e exclusivamente. Então nós vamos falar de uma empresa que surgiu lá em Recife, no ano de 1953, através dos irmãos Antônio Queiroz Galvão e do Mário, do João e do Dário, também todos os irmãos da família Queiroz Galvão. Eles montam lá uma pequena empresa de engenharia, lá em Recife, no Pernambuco. E aí, daí, na sequência, começa, já tem a sua primeira grande obra, que é uma estação de tratamento de água, lá em Pernambuco mesmo, né? E daí, na sequência, na década de 60, já passam a se aventurar para obras maiores, principalmente na área de construção de estradas. E aí, naturalmente, que já fogem um pouco de Pernambuco e já vão tendo uma abrangência mais nacional. Tanto é que, no ano de 1963, transferem a sua sede para o Rio de Janeiro, justamente para ficar mais perto das obras que estavam surgindo no Brasil naquela época. E aí, vão pegando diversas obras. Começam, por exemplo, só para você ter uma ideia, na década de 70, participaram da construção da Transamazônica. Aí, já na década de 90, foram construindo outras grandes obras também, em diversos estados. E na década de 90, inclusive, já começam a partir também para a construção de hidrelétrica. Participaram da construção da linha vermelha no Rio de Janeiro. Inclusive, na década de 90, ainda já começam a trabalhar também na área de óleo e gás. E aí, começa já o embrião da Enalta, quando a Queiroz Galvão começa a trabalhar também na construção de petroleiros, de navios, sonda, e vai se especializando também nessa área de óleo e gás. E aí, também, no ano de 1998, eles já ganham também a concessão, ganham não, entram numa licitação e adquirem a concessão de três blocos de produção de gás lá na Bahia. Tanto que daí, já no ano de 2007, essas concessões, esses blocos, já estavam também produzindo gás. No ano de 2010, eles fundam, daí transformam tudo isso aqui numa empresa, que é a Queiroz Galvão Exploração e Produção. Então, uma empresa específica para a área de óleo e gás. Já também no ano de 2011, eles fazem o IPO, se transformam daí numa sociedade anônima, com a Queiroz Galvão Exploração e Produção. Já passam também a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E com os recursos que entraram, na época, um bilhão e meio que entraram, já vão adquirindo outros blocos de petróleo, principalmente na área do pré-sal. E a partir de 2011, vem adquirindo diversos blocos e vem aumentando a sua produção. Tanto é que no ano de 2019, já estavam produzindo 30 mil barris de petróleo por dia. Então, por aí, já dá para ter uma ideia da potencialidade da empresa. Em 2013, adquirem mais blocos lá no Estado do Espírito Santo. No ano de 2018, adquirem também o Campo de Atlanta, também mais uma área de exploração de petróleo. E aí, a empresa vem se especializando cada vez mais na área de exploração e produção de petróleo e de gás. Então, é essa empresa que a gente vai analisar. A Enalta Participações S.A. Então, como falei para vocês, tirando todos os problemas da Queiroz Galvão, inclusive na época da Lava Jato, vamos analisar a Enalta, que é uma das empresas do grupo destinada à produção de óleo e gás. Para tanto, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e do primeiro semestre de 2021, para a gente saber como é que está a situação da empresa. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Enalta Participações S.A. e trouxe para vocês aqui os três últimos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também as últimas informações apresentadas pela companhia referentes ao primeiro semestre do ano de 2021. Para que a gente possa conhecer o que é a Enalta através dos seus números, então, vamos dar uma passada aqui pelo ativo da empresa lá no ano de 2018 para saber tudo aquilo que tinha dentro da empresa. O seu patrimônio total fechava em R$ 3.943.000.000.000. Então, era tudo aquilo que a empresa tinha dentro do seu patrimônio, seus bens e direitos separados em capital de giro, bens e direitos para movimentação, dentro do ativo circulante que fechou em R$ 2.241.000.000.000. O que representava 56,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Fechou 2018 com R$ 1.930.000.000.000.000 em caixa, dinheiro no caixa, banco, aplicação financeira, o que representava aqui em 48,9%. Praticamente metade da empresa era dinheiro. Quando você recebeu R$ 134.000.000.000.000.000. Em um pequeno estoque aqui de R$ 12.000.000.000.000. Entonces, o no peso maior da empresa no seu capital dinheiro e principalmente no seu caixa equivalente. Já para o ano de 2019, a empresa vai para R$ 4,5 bilhões e o capital dinheiro apresenta um recuo aqui para R$ 2,75 bilhões, o que representava agora 46,1%. Isso se dá devido ao aumento das imobilizações. Então a empresa investiu nas suas imobilizações e para tanto acabou diminuindo o seu capital dinheiro para aumentar o seu capital fixo. Mesmo assim, fechou com R$ 1,7 bilhão em caixa, R$ 233 milhões de contas a receber. Já para o ano de 2020, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho para R$ 4,347 bilhões e nesse valor aqui, R$ 1,891 bilhão está no capital dinheiro representando 43,5%. Mantenha o mesmo volume de dinheiro em caixa, R$ 1,7 bilhão. E aí continua aqui com todas as suas imobilizações na faixa do R$ 1,3 bilhão. Já no ano de 2021, no primeiro semestre, fecha com um ativo total de R$ 5,627 bilhões com R$ 2,4 bilhões em capital dinheiro, o que representa agora R$ 42,7 bilhão. Então vejo que há um aumento nominal do valor, porém uma pequena queda aqui na sua representatividade. Por quê? Porque o capital de dinheiro não apresentou o mesmo crescimento ou na mesma proporção que o total do ativo. Aumenta aqui o volume de dinheiro em caixa para R$ 2,36 bilhões e aqui agora um aumento no seu intangível. Então está aqui tudo o que aconteceu com a companhia em termos de capital de dinheiro, porque o capital de dinheiro passa a ser o grupo principal, porque é dele que saem os recursos para movimentar toda a parte fixa da empresa. Então por isso que a gente destaca que o capital de dinheiro tem que se manter sempre em um volume satisfatório, porque sem ele a empresa não consegue trabalhar. Então está aqui o capital de dinheiro fechando agora com R$ 2,4 bilhões e a empresa muito bem capitalizada em termos financeiros. já no endividamento que a gente enxerga aqui no passivo, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Então em 2018 a empresa apresentava um volume muito baixo do endividamento, apenas 18,9%. E aí já para o ano de 2019, aí esse endividamento aumenta aqui, ele vai para R$ 1,624 bilhões com 36,1% é o peso da dívida. E esse peso se mantém estável também no ano de 2020, fechando com endividamento de R$ 1,59 bilhão com 36,6% de representatividade. E a dívida aqui, ela passa a ser centrada no longo prazo. Então no curto R$ 531 bilhões, no longo R$ 1,6 bilhão. Então tem uma dívida de R$ 1,59 bilhão, mas o peso maior da dívida no longo prazo. Já no ano de 2021, no dia 30 de junho, ela fecha com endividamento de R$ 2,3 bilhões e agora a dívida aumenta para 40,9%, sendo que naturalmente mantém esse endividamento no longo prazo. Então o que a gente está observando é que a empresa vem aumentando o seu endividamento no longo prazo para justamente fazer os investimentos dentro da companhia e aí naturalmente sempre tentando preservar o seu capital de dinheiro. Já em termos de resultados, a empresa sai com faturamento de R$ 797 milhões em 2018, esse faturamento aumenta para R$ 1,11 bilhão em 2019, recua no ano de 2020 para R$ 945 milhões e agora no primeiro semestre de 2021 já atinge R$ 530 milhões, o que projeta para o ano de 2021 um faturamento na faixa de R$ 1,6 bilhão aproximadamente, podendo chegar a R$ 1,1 bilhão. Então ela praticamente recupera o mesmo faturamento que tinha no ano de 2019. Já em termos de resultados, que é mais importante, mais importante que faturar, não que faturar não seja importante, mas mais importante que faturar é naturalmente ter lucro. De nada adianta um faturamento elevadíssimo e fechar com prejuízo. Então tem que ter lucro, que é a finalidade das empresas. No ano de 2018 fecha com R$ 426 milhões de lucro. Em 2019, mesmo com aumento do faturamento, o lucro despenca para R$ 183 milhões. Em 2020 apresenta essa queda de faturamento e também naturalmente uma queda de lucro para R$ 123 milhões. E agora no primeiro semestre de 2021 já recupera seu lucro, já indo para R$ 619 milhões de lucro nesse ano aqui. Naturalmente que todo esse lucro aqui, ele ocorre justamente aqui por as chamadas receitas fora da operação. Por que eu digo fora da operação? Porque a operação da empresa o que quer? É produzir receitas da sua atividade e naturalmente ela tem os seus custos da atividade dando lucro bruto. O que é esse lucro bruto? O lucro bruto é aquilo que ela ganha daquilo que ela faz. E aí as despesas operacionais que aparecem nesse campo aqui são as despesas de funcionamento da empresa. E aí você vai ter as chamadas receitas operacionais que geralmente elas vêm ou de equivalência patrimonial ou de outras receitas que não sejam da produção e da revenda de petróleo. A razão pela qual esse lucro aqui, então ele é um lucro atípico porque ele não é decorrente da geração da própria operação da empresa fechando então com R$ 619 milhões de lucro. São esses os números da Enalta referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021. Está então analisada mais uma empresa, a Enalta Participações SEAC que agora você também já passou a conhecer, já saber o que é a Enalta. Inclusive quando a gente viu aí no balanço, detalhando um pouquinho mais aquelas receitas não operacionais que é justamente da concessão da bacia de Atlanta, desse bloco de Atlanta. Então é essa concessão que ela acabou entrando lá com umas receitas operacionais da empresa que alavancou o lucro da empresa nesse último balanço agora do primeiro semestre de 2021. Enfim, a empresa está aí dando passo a passo, vem de forma sólida, parece que vem de forma segura e dando seus passos aí também. Passa a ser mais uma opção para vocês analisarem, ver se vale a pena, se não vale a pena, até porque essa área de óleo e gás é uma área que ela é extremamente promissora, já que o mundo depende de energia, o Brasil depende de energia. Então cada vez mais hoje as empresas que trabalham nessa área tem uma grande potencialidade de crescimento. E claro que essa área também é uma área que ela vai lá para cima, daqui a pouco ela cai, ela vai lá para cima, cai. Então é uma atividade que ela tem diversas oscilações no seu trajeto. E a empresa que ela é bem gerida, a empresa que ela sabe o que ela está fazendo, ela consegue tirar vantagem de todas as fases e poder crescer. Esperamos que a Enalta seja um desses casos de uma empresa que possa ter muito sucesso na produção de óleo e gás aqui no Brasil. Então agora você já analisou, já conheceu, e aí se quiser, bota no seu radar e passa a acompanhar se vale a pena ou se não vale a pena investir na Enalta. Dito isso, bons investimentos para vocês. E aí E aí E aí E aí